Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, governo define novos documentos para cadastro do Bolsa Família. Se você recebe o Bolsa Família ou se você quer passar a receber esse programa social, se você tem cadastro único, então fique nesse vídeo até o final, que tem uma atualização importantíssima do governo federal diretamente para vocês aí, tá bom? Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente e compartilhe. E você que deseja fazer grana extra jogando através de aplicativo do celular ou online, os links estão aqui embaixo para você. Você precisa depositar R$ 20, R$ 25 ou R$ 30. R$ 20 no Leão, R$ 25 no Gogo In e R$ 30 no Pop. Os links para vocês baixarem estão aqui embaixo. Mas Matheus, se divulga sempre esses jogos, mas eu não sei como jogar, não tenho nem ideia de como me cadastrar, né? Tem alguma comunidade que eu possa entrar para poder aprender a jogar? Tem sim, o link para você entrar no grupo está aqui embaixo. Tem um grupo que você pode entrar para tirar as suas dúvidas, um suporte das plataformas. Clique aqui embaixo, entra no grupo, tá? Sem mais enrolação, vamos lá para as informações. Gente, olha só. Saiu uma atualização importante para quem recebe o Bolsa Família, para quem tem cadastro único. Mudanças batendo na porta aí, sobretudo com relação à documentação. Matéria na tela aí, olha só. Governo define novos documentos para cadastro do Bolsa Família. Passam a ser obrigatórios documentos com foto do responsável e comprovante de residência, além de termo de responsabilidade. Preste atenção que são informações importantes, hein? E compartilha aí, desce o dedo para que mais pessoas fiquem sabendo dessa notícia. Os documentos para entrar com o pedido ou para atualizar o cadastro do Bolsa Família mudaram. A partir de agora, passam a ser obrigatórios um documento com foto do responsável pela unidade familiar. Tem sempre o responsável familiar. Então, precisa do documento com foto desse responsável. e um comprovante ou declaração de residência que deverão ser apresentados junto com os documentos de identificação de todos os componentes familiares. O que é essa declaração de residência? Porque, às vezes, você mora num lugar que o aluguel não está no seu nome. Você só reside lá, mas não tem nenhum vínculo jurídico ali, né? Então, tem que ter uma declaração com firma reconhecida da pessoa que é a dona da casa, tá? A medida faz parte do processo de qualificação da base de dados do Cadastro Único. O Ministério do Desenvolvimento Social editou nessa quarta-feira, portanto, antes de ontem, uma portaria que altera os documentos que devem ser apresentados pelas famílias para fazer ou atualizar seus registros. Outro ajuste foi no procedimento de cadastramento ou atualização cadastral de famílias unipessoais. Além de apresentar os documentos obrigatórios, comuns a todos os tipos de composição familiar, elas terão que assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se com a veracidade das informações prestadas ao Cadastro Único. O objetivo da solicitação de novos documentos é tornar mais seguro o processo de cadastramento, permitindo a identificação da pessoa responsável pela família por parte das equipes dos postos de atendimento municipais e garantindo o correto cadastramento do endereço da família, afirmou o Ministério em nota. O documento de identificação com foto pode ser o mesmo que tem o número do CPF, CNH, RG, ou do título de eleitor, ou um documento adicional, caso os dois primeiros não tenham foto. Por que isso é importante, gente? Porque você vai chegar lá, vai atualizar o Cadastro Único e vão pedir isso. Aí você pode falar, mas quem disse que você tem que me pedir isso? Da onde que saiu essa exigência? É o governo que está exigindo agora, o Ministério do Desenvolvimento Social. Quanto ao comprovante de endereço, ele pode ser uma conta de luz, água ou celular, por exemplo. Caso a família realmente não tenha um comprovante, o responsável familiar poderá assinar uma declaração de residência. As exceções são as regras de documentação de famílias de indígenas ou quilombolas que não tiveram alteração. Então essas são as únicas exceções para apresentação de documentação. O termo de responsabilidade não será exigido de famílias unipessoais em situação de rua, cujo cadastramento segue o fluxo específico já definido pelo Ministério da Cidadania. Famílias em situação de rua não será exigido o termo de responsabilidade. Vamos lá, gente. A lista de documentos obrigatórios. Famílias com o responsável familiar. Ó, do responsável familiar, que documentação vai precisar? CPF de preferência ou estilo diretor, documento de identificação com foto e comprovante de residência ou na falta desse declaração de residência assinada pelo responsável familiar. Então, esse é o primeiro ponto do responsável familiar. Esses três documentos. CPF, documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Se não tiver declaração de residência, tá? Segundo tópico aqui, ó. Dos demais componentes da família, um dos seguintes documentos. É irmão, tio, primo, filho, outros componentes. Você é o responsável, certo? Você é o responsável por uma família. Tá ali, encabeçando a família. Dois componentes dessa família que você está responsável, tá? Um desses documentos. CPF de preferência, tá? Certidão de nascimento ou casamento. Ou carteira de identidade ou carteira de trabalho. Um desses três documentos já serve, tá? Famílias com responsável legal. CPF, documento comprobatório da representação legal. Da pessoa representada, nesse caso. CPF, documento de identificação com foto. E comprovante de endereço, se não tiver declaração de residência. Dos demais componentes da família, um dos seguintes documentos. Os mesmos aí. CPF, certidão de nascimento ou casamento. Carteira de identidade ou carteira de trabalho, tá bom? Então, essa atualização é super importante pro governo identificar melhor a composição das famílias aí, ok? Gente, sobre a questão aí de bloqueios. Tem gente que está sendo bloqueada. Tem gente que está sendo liberada. Tem gente que está recebendo valores maiores, ok? Tem gente que está recebendo valores maiores. Por outro lado, tem gente que não está tendo acesso aos valores integrais, porque o governo está bloqueando, ok? Parte desse valor. Bloqueando como, Matheus? Esse termo mais popular, né? O governo está tirando metade do valor da Bolsa Família para as pessoas que estão com a renda per capita familiar superior a R$218. Essas famílias que estão com cadastro único, com a renda per capita familiar superior a R$218 e inferior a meio salário mínimo, o governo está aí pagando metade do valor do Bolsa Família. Está na famosa regra de proteção que eu trouxe ontem pra vocês aqui. Tá bom, gente? Então, eram essas as informações que eu tinha pra vocês. Diga aqui como é que está a sua situação com relação ao Bolsa Família. Amanhã começam os pagamentos pra vocês aí que tem o nisso na 1, né? E aí vocês já podem ter acesso aos valores, auxílio gás e tudo mais. E vou mantendo vocês atualizados, atualizados, tá bom? Enorme beijo no seu coração, forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu e tchau, tchau. Quer fazer mais de R$2.000 jogando através do aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. Tchau.